Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram nos comentários aqui dos vídeos. A maior parte das perguntas são relacionadas ao curso que eu faço, que é a Engenharia de Computação. Se você é novo aí, ainda não sabe muito bem o que está acontecendo nesse canal, eu sou a Júlia, sou estudante de Engenharia de Computação, estou no nono período, e a maior parte das perguntas que a galera fez é relacionada aí ao curso que eu estou fazendo. Já vou avisar no começo, se você tem alguma pergunta que você quer me fazer sobre o curso, sobre o canal, sobre qualquer coisa, se está tudo bem na minha vida, enfim, qual o nome do meu cachorro. Perguntem aqui embaixo na caixinha de comentários, que no próximo vídeo eu vou responder as perguntas que estiverem nos comentários desse vídeo aqui. Então vamos começar. A primeira pergunta é do Umeka L. Júlia, você tem algum vídeo que você fala sobre como é ser mulher nesse curso ou coisa parecida? Então, eu ainda não tenho um vídeo, na verdade ele está no forno, no vídeozinho que eu falo sobre as minhas experiências como mulher cursando Engenharia. Mas, eu tenho um vídeo aqui sobre meninas na tecnologia, eu vou deixar aqui em cima, para quem quiser assistir depois. É um vídeo bem legal, onde eu tento estimular que meninas se envolvam mais com tecnologia. É um vídeo mais antigo, mas é bem legal. Próxima pergunta. O Tales de Andrade comentou o seguinte, faz outro vídeo só de cortadora laser. Então, gente, nós temos uma cortadora laser aqui, que é aquela máquina vermelhinha aqui no Laboratório Light, que é onde eu sou bolsista, que é dentro da universidade onde eu estudo. Em alguns vídeos aqui do canal, eu utilizei ela para fazer algumas coisas, para construir algumas coisas. Até o vídeo sobre o robô sumou, a gente construiu toda a carcaça do robô nessa máquina aí. Se for interesse de mais pessoas, expressem aqui nos comentários, que daí sim eu faço um outro vídeo falando mais como se utiliza a máquina. Vai ser um vídeo um pouco mais técnico, mas falem aí se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo ou não, ok? Próxima pergunta. Oi, Julia, tudo bom? Tô bem, tô muito bem. Eu sou estudante de Engenharia de Computação e ainda vou iniciar o primeiro período. Gostaria de perguntar quais as matérias que você indica para poder estudar e ter um desempenho melhor no semestre. Adorei seu canal, beijos, beijos. Assim, nos primeiros períodos, as matérias que são mais difíceis são Cálculo, Física e Álgebra. Esqueci de falar de Programação. Programação também é uma das matérias que tem ali no início que é bem difícil, né? Então, Programação, Cálculo, Álgebra e Física são as matérias mais difíceis no início. E essas matérias vão te sugar bastante, assim. Eu até sempre digo que os primeiros períodos, eles são muito mais difíceis do que o restante do curso. Então, se eu puder te indicar alguma coisa que assim que começar o semestre, tu faça um cronograma de estudo, não deixa nenhuma matéria de lado, tá? Porque se tu se focar só em uma, tu vai se ferrar nas outras e não vai adiantar de nada. Então, separa ali, organiza o teu dia, faz uma rotina de estudos que não precisa ser muito longa. Pode ser, tipo, todo dia tu escolhe uma matéria pra estudar e estuda 20 minutos, 30 minutos cada matéria, só pra dar uma revisada do que foi passado na aula. Pra mim, isso funcionou bastante. A partir do momento que eu comecei a me organizar, eu comecei a ter um desempenho melhor. Então, eu digo que além de, claro, comparecer a errar todas as aulas, prestar atenção nas aulas, é que tu dedique aí um tempinho, principalmente na primeira fase do curso, pra estudar um pouquinho por dia, pelo menos. Que eu acho que isso vai ajudar bastante. É claro que naqueles dias que tem prova, assim, no dia seguinte, tu vai estudar um pouco mais, né? Tirando se tu tiver com muita dificuldade em alguma matéria. Daí, se foca naquela matéria, estuda e faz o que tu puder e acho que vai precisar de bem mais do que meia horinha por dia pra estudar nesse caso. Mas é isso aí, se organiza, tenta revisar a matéria sempre. Não é necessário estudar nada antes de entrar no curso, durante o curso tu vai acabar aprendendo. Mas se tu tiver curiosidade, tiver ansiedade aí pra aprender alguma coisa, eu indicaria a programação, né? Começar a explorar um pouquinho esse mundo aí. Não precisa aprender todos os conteúdos do semestre já no início, tá? Só vai se habituando ali, se divertindo com algumas aplicações e é isso aí. Próxima pergunta. A Camila Correia perguntou qual é o meu Instagram. Então, gente, eu sou muito torta, né? Eu sempre esqueço de colocar aqui o meu Instagram. Então eu vou colocar aqui, 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 em algum lugar aqui vai ter o meu Instagram. Eu sempre deixo na caixinha de comentários. Não sei se é de interesse de vocês também me seguirem nas redes sociais. Também tem uma página no Facebook do canal aqui, que é uma coisa que eu sempre esqueço de divulgar, né? Então vou colocar aqui também, vou colocar nos comentários. E se vocês tiverem interesse em me seguir no Instagram, não vou fazer uma propaganda enganosa, tá? Eu não posto tantas coisas assim, mas de vez em quando, quando alguma coisinha tá acontecendo aqui no Light, que é onde eu trabalho, eu posto lá, ou se você quiser conhecer os meus gatos, meu Instagram, então. Próxima pergunta. Julia, o curso inteiro tem matemática ou só algumas matérias? E a matemática que tem é aquela chata ou específica da matéria? E se é muito difícil? Bom, é um curso de engenharia. Vai ter matemática, né? A gente não tem como fugir disso. No início do curso é onde fica a parte mais pesada com a matemática, que é nas disciplinas de cálculo e nas disciplinas de álgebra. De física também tem, mas eu acredito que álgebra e cálculo são as matérias que mais vão te exigir matemática, né? Assim, poucas pessoas no mundo, não vou dizer ninguém, porque tem louco pra tudo, né? Poucas pessoas gostam de ficar sentadas lá, fazendo um monte de contas de matemática e não ver aquilo ser aplicado em nenhum lugar. É um pouco difícil sim no início do curso, tu vai aprender uma parte bem mais teórica da matemática, mas confia em mim que isso vai passar, tá? Conforme as matérias vão passando, tu vai começar a aplicar mais coisas e a matemática já não vai ser algo tão pesado. Eu não fui um engenheiro da matemática no meu ensino médio e foi difícil, mas deu pra passar. Com bastante estudo, mas deu pra passar. Mas sejam fortes, segurem aí, estudem bastante que vai tudo melhorar, tá? Prometo que melhore, gente, prometo que melhore. Próxima pergunta! Gente, essa pergunta do William Evandro Souza Silva, isso aqui é um textão, né? Não é nem uma pergunta. Enfim, eu coloquei isso daqui porque eu realmente me emocionei muito com esse textinho que ele colocou, né? Ele falou sobre as dificuldades que ele tem de convencer os pais dele que ele quer fazer o curso de engenharia de computação, que ele sempre gostou disso desde criança, que ele sente que isso é algo que ele quer pra vida dele, mas ele tem essa dificuldade com os pais, né? De convencer os pais que esse é o curso que ele quer fazer. Então, a dica que eu tenho pra dar nessa situação é a seguinte, não fuja de casa, tá? Não faça um escarcel, converse com seus pais, sempre é bom conversar, ok? Parece uma dica meio tosca, mas assim, os teus pais muitas vezes não sabem o que é o curso. Os meus pais também não sabiam, porque eles são de áreas muito diferentes da tecnologia. Então, tenta trazer informações, tenta trazer notícias onde o engenheiro de computação fez alguma coisa. Às vezes tem algum programa de TV mais voltado à tecnologia que seja divertido pra vocês assistirem juntos. Mostra vídeos na internet, mostra o meu canal que é muito bonito. Os pais talvez, né, eles se convençam. Então, caso nada der certo, caso você conversar com seus pais, de maneira bem calma, ok? E mesmo assim, não der certo, aí tu pode pensar em fugir de casa, mas isso é a última opção, ok? O curso é muito difícil, gente, principalmente no início. Tu vai precisar estudar bastante, muitas vezes tu vai se afastar dos teus amigos, da tua família, pra poder estudar e ficar lá mais concentrado em alguma coisa. Tu vai passar dificuldades, tu vai tirar nota baixa. E assim, ter essa vontade de superar os desafios, acreditar que isso é realmente algo que tu quer pra tua vida, é muito importante. E se tu tem isso, se tu acha, não, realmente, eu gosto disso, eu gosto de tecnologia, eu quero fazer engenharia de computação, eu quero seguir. Esse ânimo, essa vontade é o que vai te fazer superar esses desafios, porque realmente é difícil e tu vai ter que se dedicar muito. Então, se tu sente isso, vai em frente. Conversa com os teus pais e tudo vai ficar bem, ok? Depois desse momento emocionante, próxima pergunta. Programar, algo que sempre quis aprender, porém nunca tentei. Bom, Paulo, está na hora de tentar, então. Fiquem ligados aqui no canal, que nas próximas semanas eu vou lançar uma série de vídeos aí, aprendendo a programar, mesmo sendo um noob. Então, eu vou ensinar vocês a programar de uma maneira bem tranquila, bem divertida, e passo a passo e tudo mais. A gente vai começar com aplicações um pouco mais fáceis, e depois a gente vai evoluindo. Então, aguardem esse vídeo e inscrevam-se no canal para não perder esse vídeo, ok? Próxima pergunta. O Johnny Watson falou, Oi, Júlia. Oi, Johnny. Tudo bem? Próxima pergunta. Um comentarista comentou, Eu tenho 14 anos, amo aviação e odeio matemática. O que eu faço? Ah, ah, me ajuda. Então, a maior parte das pessoas odeia matemática. Até eu não gosto muito de matemática. Como eu falei antes, poucas pessoas gostam de ficar fazendo aquelas contas e aprender mais na teoria e menos na prática. Mas é aquela coisa, às vezes a gente tem que se doar um pouquinho para o que a gente não gosta, para poder aprender alguma coisa que a gente gosta de fazer. Então, se tu ama aviação, se tu quer seguir na área de tecnologia, trabalhar com aviões, quiser fazer alguma engenharia voltada a isso, se dedica um pouquinho para a matemática, dá um pouquinho de amor para ela que ela vai te devolver com amor também, sabe? Então, aguenta firme e segue em frente. Mais uma próxima, mais próxima pergunta. Essa é a pergunta que mais me fizeram, né? Qual a universidade que eu estudo? E se a universidade onde eu estudo é particular ou ela é pública? Então, gente, eu estudo na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. E aonde eu estou gravando hoje é um dos espaços da universidade, que é o Laboratório Light. Eu vou deixar o link do Laboratório Light, o link aqui do site da universidade, nos comentários para quem quiser conhecer mais, né? Entrar aqui e conhecer. Comendo bastante vocês conhecerem mais o Light, que é esse espaço aqui, que é o melhor laboratório da universidade. Não existe um laboratório mais divertido, mais legal, mais bonito, mais cheiroso, mais com pessoas maneiras e bacanas do que esse aqui, onde eu estou, né? E até se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o Light, tem um vídeo bem antigo aqui no canal, acho que é um dos primeiros vídeos que vai estar aqui em cima. Eu pretendo nessas férias aí pegar e fazer um novo vídeo sobre o Laboratório Light. O vídeo que a gente tem aqui é um pouco antigo, mas mesmo assim vocês já podem conhecer um pouco mais o nosso espaço aqui e as pessoas que trabalham aqui. Eu tenho certeza que esse espaço fez muita diferença, assim, na minha formação. E se é uma universidade pública ou particular, na verdade ela é um outro tipo de universidade, se chama Universidade Comunitária. Eu não sei bem o que isso significa, ok, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas o que eu sei é que eu pago uma mensalidade para cursar, mas que também na universidade existem projetos de extensão, onde a gente auxilia a comunidade, no caso o projeto que eu participo mais intensamente aqui no Laboratório Light, é um projeto de extensão. As pessoas da comunidade também podem utilizar a biblioteca aqui da universidade, podem andar pelos espaços. Então eu não sei muito bem como que funciona, o que é, eu sei que eu pago mensalidade para cursar, mas não é uma universidade particular. Gente, chegamos ao fim! Essas maravilhosas perguntas que vocês me fizeram, eu agradeço do fundo do coração a todos os comentários que vocês deixam nos vídeos, isso faz com que o meu canal cresça cada vez mais. Também agradeço do fundo do coração a todas as mensagens incentivadoras que vocês deixam nos vídeos, comentários de carinho, a cada um de vocês que comentou. Sério, gente, muito obrigada mesmo, isso me deixa muito motivada a criar cada vez mais conteúdos aqui no canal. E eu quero ter cada vez mais esse contato com vocês, de responder as perguntas que vocês me mandam. Deixa aqui nos comentários, que no próximo vídeo de responder as perguntas de vocês, a produção vai tirar as perguntas desse vídeo aqui. E se a sua pergunta não aparecer nesse vídeo, não se preocupe, tá? Comenta aqui embaixo que eu vou falar para a produção escolher a sua pergunta da próxima vez, ok? É isso aí, galera, muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau!